Música 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 Ela quer o seu Brasil A sabana já é viril Pega pra ser não possível Pra gozar de tudo comigo Se tem hora com a capa Tu sabe que eu te deixo prosa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Ela quer só prazer em topo A sabana quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar de tudo comigo Se tem hora com a capa Tu sabe que eu te deixo prosa O salseiro começou Então vem sentar gostosa Ela senta por cima gostosa Na sequência do senti trepa Trazendo por cima gostosa Na sequência do senti trepa Trepa senti trepa Trepa senti trepa senti trepa Mas faz esse outro de jaybonsi Tchau, tchau